Bora começar a semana de olho no Bitcoin. Bom, vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora no curto prazo o que a gente pode esperar do Bitcoin, que está numa região de consolidação aqui agora um pouquinho chata, mas a gente vai dar uma olhada no gráfico de 1 e 4 horas para identificar regiões importantes para a gente ficar atento. Então não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos deixa seu like para apoiar, realmente muito importante mesmo, leva um segundo. Se você chegou aqui no canal de paraquedas pela primeira vez, se inscreve para você não perder as próximas análises e também aqui, participe do grupo do Telegram, são mais de 12.800 pessoas no grupo. Se você está em criptomoedas interessado aqui em investir nesse mercado, participe aqui desse grupo que é bem importante mesmo. E quem quiser apoiar de verdade aqui o canal, aconselho vocês a plataforma aqui da Tani, a Tani está apoiando aqui para poder criar cada vez mais conteúdos. Eles têm essa plataforma aqui que eu achei incrível, você pode operar em mais de 20 corretoras desse terminal completo que você roda no seu computador ou celular, então você não tem custo nenhum, não paga mais taxa nem nada, basicamente você está aqui inclusive apoiando uma empresa que está desenvolvendo uma tecnologia nova. Então muito bacana mesmo, vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado do vídeo. Então vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin, vamos dar uma olhadinha que a gente pode esperar aqui agora pessoal. Primeiro eu quero comentar para vocês o seguinte, vamos olhar aqui o gráfico diário, o semanal primeiro pessoal, vamos olhar o semanal que é sempre importante, o semanal aqui a gente fechou a semana então, basicamente fechou a semana aqui nessa região, aqui dos 46 mil, 46 mil aqui, acho que exatamente, o fechamento de semana foi 46 mil dólares aqui pessoal, então a gente teve essa correção esperada. Agora a questão é a seguinte, vai ter um outro candle semanal aqui, mais baixo, essa pergunta que fica aqui para a gente aqui agora, mês de setembro é um mês complicado pessoal, comentei para vocês quando entrei em setembro aqui e falei pessoal, esse mês aqui é um mês difícil, com preço esticado aqui, então essa correção aqui está mais do que prevista aqui, então agora vamos dar uma olhadinha, a questão é se a gente vai buscar níveis mais abaixo aqui, abaixo dos 42 mil dólares que o Bitcoin foi pegar. Então no gráfico diário pessoal, olha só que interessante, eu comentei para vocês aí nos vídeos anteriores, eu tinha a expectativa do Bitcoin retestar aqui essa LTA, eu comentei várias vezes pessoal, essa LTA aqui é bem importante desse cone e em algum momento o Bitcoin vai vir buscar testar essa LTA, acabou não testando aqui, enfim, mas ele foi aqui, agora subiu bastante e veio testar aqui essa LTA onde ele está tendo suporte aqui agora nesse momento aqui. Então eu vou mandar uma entrada aqui no gráfico de 4 horas para dar uma olhadinha aqui que a gente pode ficar atento aqui agora pessoal, porque aqui essa aqui é uma região de consolidação. Antes aqui, só para mostrar para vocês pessoal de novo, vamos olhar aqui o VPDR, que aqui está interessante de acompanhar aqui também, interessante, só para a gente entrar no gráfico de 4 horas. O Bitcoin aqui perdeu essa região aqui dos 45 mil, 46 mil dólares, que é uma região que a gente teria aqui um suporte legal para o preço aqui, agora vai virar uma certa resistência. Então pessoal, aqui agora que eu estou de olho, se o Bitcoin perder aqui esses níveis aqui, a região dos 44 mil dólares, né? Inclusive aqui é a região lá do CPR mensal, comentei para vocês, né? Último suporte do CPR mensal. Eu diria até que abaixo ali da região dos 43 mil e setecentos de perdendo aqui pessoal, que é um fundo importante que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, a gente pode sim buscar aqui e retestar a região lá dos 40 mil dólares até um pouquinho mais abaixo, tá? Então é isso que eu estou de olho aqui agora, que é o que o VPDR mostra para a gente aqui agora, né? Eu vou até aqui tentar mostrar para você aqui nessa região, aqui a gente pode ver que a gente tem maior volume de negociação para o Bitcoin nessa região aqui dos 40, a partir dos 40 mil dólares aqui, seria aqui a região dos 40 mil dólares, a gente tem muito volume de negociação. Isso aqui vai ser uma região importante aqui de suporte para o Bitcoin, tá pessoal? Então é isso que eu estou de olho aqui agora, tá? Se a gente voltar a subir com preço, ó, eu espero resistência aqui nessa região aqui, a região dos 49 mil e quinhentos dólares, eu espero resistência aqui para o preço aqui, porque a gente também tem volume aqui de negociação forte aqui nessa região também, ó pessoal. Então o VPDR já está mostrando para vocês aqui, dando as cartas do jogo para vocês, tá? Então acompanha esse indicador, né? E infelizmente esse indicador aqui é um indicador que ele é pago no TrendView, então se você não tem uma conta Pro no TrendView, você não consegue usar, mas se você usa o terminal da Tani, que está apoiando aqui no meu canal, você tem acesso a esse indicador lá no terminal deles, lá de forma 100% gratuita, tá? Então só por isso aí já vale muito a pena usar o terminal da Tani, tá pessoal? Inclusive aqui, ó, se a gente olhar essa retração aqui, ó, do Bitcoin, desse topo aqui, até esse fundo, ó pessoal, a região que a gente teria aqui, essa região de 618, ó, seria bem próxima aqui, região dos 49 mil dólares, tá? Então aqui, aqui se o Bitcoin pegasse essa região aqui, por exemplo, subindo, aqui provavelmente ele estaria entrando num short, tá? Que não aconteceu aqui agora, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no curto prazo e isso aqui poderia acontecer, tá? E agora, pessoal, se a gente perder, a gente tá aqui já testando aqui no limite aqui o Bitcoin, testando essa região dos 44 mil dólares, se a gente perder essa região aqui, a gente pode sim buscar a região lá dos 40 mil dólares aí pelo menos, tá? Que eu tô de olho aqui agora, tá bom? Então vamos entrar aqui agora no gráfico de 4 horas. Ah, outra coisa que eu já ia esquecendo também. Vamos olhar essas médias também aqui, pessoal. Média de 21 dias, né? 50 semanas, 50 dias também. A gente perdeu aqui a média de 50 dias exponencial com essa média vermelha aqui, tá? Então isso aqui pra mim deixa aqui numa situação um pouco complicada, tá, pessoal? Quando o Bitcoin perde essa média vermelha, que é a média de 50 dias exponencial, a gente pode ver aqui também, ó, aqui nessa subida do preço aqui a gente não perdeu, a gente testou várias vezes aqui a média de 50 dias, né? Quando a gente perdeu essa média, a coisa ficou feia, tá, pessoal? Então pra mim aqui agora, né, eu tô aqui mais bearish com o Bitcoin, não só por causa disso também, tem um indicador de sentimento e vários outros fatores aqui. Estamos deixando um pouquinho mais bearish com o Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá bom? Então vamos olhar aqui agora no gráfico de uma e quatro horas, né? Vamos começar com o gráfico de quatro horas pra gente dar uma olhada aqui, então. O que a gente tem que ficar atento. Então é o seguinte, pessoal, o que eu tô acompanhando aqui agora no gráfico de quatro horas é o seguinte, ó. A gente tem aqui essas linhas, né, essas duas linhas aqui, ó, essas LTBs, né? Então a gente pode ver que tem aqui, ó, resistências, resistências, tudo isso aqui virando resistência pro preço, né? Então o Bitcoin foi buscar aqui, testar a região aqui dos 40, dos 46.200 dólares que teve resistência. E também tá tendo suporte aqui nessa outra, nessa outra LTB também aqui, tá? Então são duas LTBs importantes que eu tô acompanhando aqui agora, que a gente tá formando aqui esse canalzinho aqui debaixo, essa bandeirinha aqui também, tá? É uma bandeirinha importante que eu comentei pra vocês, inclusive, pessoal. Se a gente perder essa região aqui, ó, eu ficaria de olho. Esse fundinho aqui, pessoal, tá? Eu ficaria de olho aqui. Se a gente perder esse fundinho aqui dos 46.000, 43.000 aqui mais ou menos aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no gráfico de quatro horas. A gente perder essa região aqui dos 43.500 dólares mais ou menos, tá, pessoal? Eu tenho nem jeito, nem perder esse fundo aqui, tá? Porque a gente não tem tanto suporte aqui. Se a gente perder aqui, de fato, esse, essa região dos 44, tá? 43.900 mais ou menos, aí a coisa pode ficar feia, pessoal, tá? Que a gente pode começar, né, o Bitcoin ficar bastante bearish aqui e buscar regiões lá dos 40.000 dólares, como eu sei pra vocês aqui agora há pouco, né? Inclusive, essa região que eu falei pra vocês aqui dos 44.000 dólares é a região aqui, o último suporte aqui do CPR mensal, tá? Que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, tá? O pivô aqui, os pivôs centrais aqui, o último pivô aqui é a região dos, aqui é 43.900 dólares, tá? Então, a gente perdendo essa região, pessoal, a gente vai tá rompendo também essa LTA aqui daquele cone que eu mostrei pra vocês anteriormente, e daí a gente pode buscar a região lá dos 40.000 dólares, tá? A coisa pode ficar bem feia pro Bitcoin, tá? E esse é o cenário aqui, pessoal, que eu tô, sinceramente, mais de olho aqui agora, né, pro Bitcoin, tá? Não tô muito otimista aqui não, tá? Até pelos indicadores de sentimentos que eu vou comentar pra vocês mais no final aqui do vídeo, tá bom? Então, olha só, o Bitcoin aqui agora teve essa correção aqui, a gente foi buscar aqui nessa linha superior do pivô central, né, o Bitcoin teve toda essa queda aqui, né, esse aqui é muito bearish mesmo, tá, pessoal? Se bem que o volume aqui também não foi um dos melhores também aqui, mas aqui agora a gente teve aqui, ó, o Bitcoin caiu, né, quase fui buscar o testar esse pivô aqui do último pivô central, né, e tá tendo resistência aqui agora no pivô mesmo central aqui do CPR, tá? Então, isso aqui pra mim, pessoal, bota bastante, me deixa bastante bearish, né, olhando isso aqui. E também, ó, se a gente limpar aqui o CPR, o CPR também, dá uma olhadinha aqui no seguinte, ó, que eu falo sempre pra vocês em todos os meus vídeos, né, pessoal, essa retração Fibonacci, ó, desse topo aqui, tá, o último fundo, primeiro fundo que o Bitcoin tinha feito, ó, a gente foi rejeitado nessa região aqui de 618, que é a região dos 46.138 dólares, a gente foi rejeitado, tá, pessoal? Então, isso aqui, quando a gente tem isso aqui, pessoal, o que que acontece, né? Eu falo todos os meus vídeos sobre isso quase sempre, tá, é um dos trades aí que você pode fazer quase sempre aí, né, uma tendência de baixo aqui, a chance de dar certo aqui é bem grande. Se a gente não conseguir ficar acima dessa região aqui de 46.138 dólares, né, a gente faria aqui um fundo mais abaixo, baixo, então a gente perderia a região dos 44.000 dólares, tá, pessoal? Esse aqui é o cenário, na minha opinião, mais provável de acontecer pro Bitcoin, mas vai ser confirmado se a gente perder ali a região dos 43.900 dólares, beleza? Então, fiquem atentos na região dos 43.900 dólares agora, tá, porque pode ser região aqui, né, interessante pra short, né? Também a gente pode acompanhar aqui, obviamente, né, pessoal, essa última pernada aqui do Bitcoin, essa última queda aqui agora, né, a gente pode puxar também aqui uma atração Fibonacci, ó, se a gente puxar essa atração, eu digo que o Bitcoin não foi nem testar a região de 0.382, tá? Então, enfim, se ele não conseguir romper aqui a região dos 45.000, vou puxar de novo aqui, acabei apagando, se a gente não conseguir romper essa região aqui dos 45.600 dólares pra cima aqui, ó, a coisa pode ficar bem feia pro Bitcoin mesmo, tá? A gente pode realmente, de fato, aqui, entrar aqui no cenário mais bearish, tá? Se o Bitcoin tiver força pra voltar aqui e romper, ó, romper a região, essa região aqui dos 46.000 dólares, daí o jogo pode mudar, tá? Daí eu vou começar a voltar aqui, ter um pouquinho mais de esperança, a gente poderia aqui fazer, né, buscar pelo menos a região dos 49.000 dólares, que seria essa faixa aqui toda, né, usando de novo essa retração Fibonacci, que é desse topo até esse fundo, né, a gente buscaria testar aqui essa região ali dos 49.000 dólares, tá, pessoal? E aqui a gente poderia ver, ó, testando essa região, a gente poderia ver se a gente voltaria a subir mesmo ou poderíamos fazer um fundo mais abaixo também, tá? Mas é que agora, né, pessoal, eu acho que é muito cedo pra poder ficar de olho nesses níveis, eu tô de olho aqui agora na região dos 44.000 dólares, tá, porque se a gente perder a coisa pode ficar bem feia. Pessoal, o que eu tô fazendo aqui agora, tá, olhando o cenário mais bearish do Bitcoin, comentei pra vocês aqui na semana passada, eu tô aqui, altcoins, pessoal, tentando aqui, ó, me livrar, tá? Não são todas, obviamente, tem outros altcoins que eu confio aí mais no médio prazo, né? Eu vou começar a fazer pra vocês mais vídeos sobre altcoins aí, tá? Só o Bitcoin agora voltar acima de 51.000 dólares, eu vou começar a fazer pra vocês mais vídeos sobre altcoins aí, porque daí sim a gente vai poder entrar aqui numa outra fase aqui desse bull market, e eu vou ficar mais, um pouco mais, me sentindo mais confortável, né, tendo, porque é muita responsabilidade pra mim falar de altcoins aqui, tá? Alguns canais aí, né, outras pessoas falam de altcoins que vão, né, triplicar, que vão fazer 10 vezes. Pessoal, eu sou um cara que gosto de ser aqui um pouco mais conservador, principalmente em altcoins, porque agora a gente tá aqui num risco importante, tá? Se o Bitcoin não voltar a romper a região dos 51.000 dólares, a coisa pode ficar bem feia, tá? Esse bull market pode estar aqui realmente a risco, tá? Então a gente tem que ficar atento aqui agora, tá? E se a gente perder essa região dos 37.000 dólares, tá, pessoal? Aqui, ó, essa, essa, perder esse fundo aqui dos 37.000 dólares, a coisa pode começar a realmente ficar bem complicada pro Bitcoin, tá? Então isso aqui que eu não quero ver, tá? Eu tô comprando Bitcoin até a região ali, ó, dos 39.900, que eu comentei pra vocês, e essa região aqui do CPR mensal também, né, que eu comentei pra vocês no último vídeo. Aqui essa linha do S1 aqui, tá? O S1 do CPR aqui mensal, o Bitcoin pode dar uma beliscada lá, tá? Então eu vou botando ordens aqui nessa região. Então, a partir dos 42 aqui, ordens escalonadas e mais aqui, né, mais ordens nessa região aqui dos 39.900. Inclusive, aqui se a gente olhar, ó, tem um bom volume de negociação nessa região também, tá? Então é uma região importante aqui pra gente ficar de olho e acumular aqui Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho pra vocês aqui agora no vídeo de hoje é isso, tá? Não tem muita novidade aqui, não. Eu tô acompanhando aqui, basicamente, essa região de consolidação aqui do Bitcoin. Se a gente perder a região dos 44.000 dólares, 43.900, tá? Eu tô de olho nessas níveis mais abaixo aqui, tá? Fiquem atentos também aqui, ó, nessa retração toda aqui, que eu já comentei pra vocês no último vídeo também sobre isso, tá? Então, vamos puxar aqui essa retração aqui desse fundo aqui até esse topo, ó. Então, as regiões importantes aqui, o Bitcoin foi testar aqui a região de 382, né, que é também, coincidentemente, que é essa mesma, onde tá aqui essa LTA, né? Então, pessoal, ficaria de olho aqui na região dos 41.300, tá? E também na região aqui dos 38.500, mas eu acho que a região do S1, do CPR mensal, a região dos 39.500, pode ser um suporte muito bom pro Bitcoin, porque a gente vê que o Bitcoin busca esse suporte aí, tá? A gente perdendo a região dos 37.000 dólares, pessoal, daí eu vou ficar bastante bearish com o Bitcoin, a coisa pode ficar muito feia, que a gente vai estar quebrando aqui essa estrutura de alta, tá? Vai estar destruindo essa estrutura de alta aqui, tá bom? Então, isso aqui pode ficar bem complicado. Lembrando pra vocês também aqui, ó, só uma lembrete também, que a gente tem um gapzinho aqui da CME, tá? Que tá aberto, deixa eu até puxar aqui esse gap, porque eu não me lembro de que tá esse gap aqui agora. Só puxar pra mostrar pra vocês aqui agora no gráfico. Esse aqui é o gráfico da CME. Então, a gente tem um gap aqui da CME que tá formado aqui nessa região aqui, ó, até a região, deixa eu ver aqui onde foi essa máxima aqui, desse candle aqui, a gente tem um gap até a região dos 32.900 dólares, tá? Então, a gente tem esse gapzinho aqui aberto que tá, assim, perigoso, tá, pessoal? Isso aqui tá perigoso também, tá? Porque, assim, a gente perdendo essa região que eu comentei pra vocês, tá? Essa região dos 34.000 dólares, a gente estaria quebrando a estrutura de alta toda aqui, né, que eu falei pra vocês, e a coisa pode ficar bem dramática aqui pro Bitcoin, eu não quero ver isso aqui acontecendo, tá? Pra mim, o Bitcoin pegando essas regiões aqui até a região de 618, tá? Região dos 38.500, né, essa faixa aqui de preço toda vai ser a região boa de acumulação, tá? Eu até, inclusive, aqui, né, alguns amigos perguntaram pra mim onde é que eu compro o Bitcoin aqui agora, André? Falei, cara, 40.000 dólares é uma boa compra aqui pro Bitcoin, tá? Que é botar ali uma compra que tem boa chance de pegar, 40.000 dólares, tá? Quem quiser acumular. Eu tô aqui fazendo um pouco mais pressionado em níveis importantes que eu tô acompanhando aqui nessa retração, né, e também nessas regiões também do VPDR que eu mostrei pra vocês, tá bom, pessoal? Então, basicamente, isso aqui é agora que eu tô de olho, tá? Eu tô um pouquinho embarrassed com o Bitcoin, tá? A gente poderia ter mais uma pernada aqui. Mas, inclusive, né, pessoal, essa... A gente fez aqui, ó, quem gosta das ondas de Elliot também, tá? Então, só pra mostrar pra vocês também o que a gente poderia formar aqui agora, tá? Então, só pra dizer pra vocês aqui o que a gente teria aqui agora. Então, a gente poderia ter feito aqui, ó, cinco ondas, né? Então, a gente tem aqui a onda 1, 2, né, uma onda 3 aqui, né, 4, 5. Geralmente, a onda 3, pessoal, né, de Elliot, inclusive, eu tava dando uma estudada há um tempo atrás, essa onda 3, ela costuma fazer, assim, uma... Ela tem, inclusive, duas ondas dentro dela, tá? Duas ondas curtas, então, a gente conta aqui essa onda 3 aqui, ela é uma onda sempre maior de todas, tá? Então, a gente tem aqui uma onda, duas, três, quatro, cinco. A gente poderia fazer aqui uma onda corretiva ABC, tá? Então, isso aqui que eu ficaria de olho aqui agora, né? Então, essa onda corretiva seria isso aqui. Então, uma onda aqui A, né? A gente teve essa aqui, a onda B, né, que não foi muito grande aqui. E poderia fazer uma onda C mais abaixo aqui, buscando essas regiões aqui que eu falei pra vocês, tá? Então, é isso que eu tô de olho aqui agora pro Bitcoin, tá, pessoal? Pra mim, é o cenário aqui mais provável, tá bom? E também lembrando aqui que a gente tem aqui no indicador de sentimento, pessoal, a coisa não tá muito boa, tá? A gente tá com o long-short ratio aqui na região acima de 2. A gente tá aqui agora na região aqui, mais ou menos, na região de 2.5 aqui, né? 2,5. Isso aqui, pra mim, é bearish, tá? O Pinter's deu uma subida aqui, mas não subiu tanto, tá? Mas deu uma subida aqui considerável também, tá? Isso aqui também bota risco no mercado aí. O pessoal tá começando aí a abrir mais contrato. Então, mais long aqui aberto, tá, pessoal? Isso aqui tá me deixando um pouquinho preocupado. E no book de ordens aqui, pessoal, a gente tem aqui, tá até igualzinho aqui, tá? Não tem muita diferença. A gente tem um suporte legal aqui, tá? A região dos 44.200 dólares. Isso aqui pode mudar a qualquer momento, tá? Então, pessoal, não tem muito o que fazer aqui agora, tá? É o momento de olhar aqui essas regiões que eu comentei pra vocês no gráfico, tá? A gente vai olhar pra ver pra onde, se a gente vai romper aqui no gráfico de 4 horas, deixa eu limpar aqui de novo, se a gente romper a região dos 44.000 dólares que eu comentei pra vocês, se isso acontecer, a gente pode, então, formar o cenário mais bearish, tá? Até então, pessoal, fiquem atentos aqui agora, porque tudo pode acontecer. Esse mercado aqui é bastante aí manipulado. Eu ficaria de olho aqui agora aqui nesse rompimento dos 44.000 dólares pra poder entrar uma operação de short. Quem quiser arriscar mais aqui, pode tentar aqui ver se o Bitcoin for buscar uma retração aqui, por exemplo, a região de 618, tá? Que eu comentei pra vocês. Pode ser uma oportunidade boa de short aqui também, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho pra vocês aqui no vídeo de hoje é isso, tá? Não se esqueçam aí, então, de poder deixar o like pra apoiar aqui o canal, tá? Isso aqui é bem importante. Se inscreva aqui no canal, porque não tá inscrito. Vou deixar pra vocês aqui, então, o vídeo de como usar aqui o terminal da TANI e como operar aqui na Prime SBT. E a gente se vê aí amanhã pra mais um vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri